No meio da pandemia, teve um momento que eu tava carente de bater papo, bater longos papos com amigos, com desconhecidos, sei lá. Foi aí que eu decidi convidar pessoas pra bater papo sobre assuntos que eu gosto, que eu queria falar sobre. E não tem nada que eu gosto mais de conversar sobre jogo e sobre produção de jogo, sobre fazer jogo, né? E foi aí que eu comecei o tal do encho de papo, que era basicamente uma desculpa pra eu chamar gente que eu admiro ou gente que eu quero conhecer. Eu chamava e batia um papo sem pauta. O que quisesse conversar, a gente batia o papo ali na hora, né? E hoje eu terminei de editar todos os papos passados, né? E estão todos no ar, no podcast. Então você pode procurar aí no Spotify ou no iTunes o encho de papo. E eu recortei uns pedacinhos dos papos e coloquei aqui só pra você lembrar todo mundo que eu conversei e o tipo de papo que a gente conversa. Então confere aí. Quando vão falar comigo sobre jogos e educação, que é tipo, o pessoal tá passando mais de ano, o pessoal melhora a nota, sabe? E você fica ali, caramba, cara, a questão não é exatamente essa e tal. Justamente porque o D&D é considerado a língua padrão pra você se traduzir todos os outros jogos, a gente acaba naquela que o maluco acha que, tipo, porque ali o sistema D20 e o D&D você faz a resolução de conflito com o sistema, com o D20 e o sistema D20, todo jogo que usa o sistema é o dado, então o Storytel é do sistema D10. Mas você só ouve isso no Brasil, só no Brasil, você fala assim. Storytel é do sistema D10, o 3D&T é do sistema D6. Assim, a gente tava querendo discutir design de jogo, né, velho? A gente tava discutindo necessariamente o RPG e essas variações que a gente fez. Mas na postura muito de jogador, assim, a gente tava querendo entender como usar essa linguagem, como que ela foi usada, o que dá pra fazer. A nossa filha era essa, ainda é, eu acho, né? Essa é a discussão, é discutir game design. Ah, quem que criou, quem que inventou, aonde que surge o LARP? Isso é uma discussão que não tem um bater martelo, não tem um ponto inaugural, né? Mas aqui, no Brasil, o LARP veio dentro do livro do Vampiro à Máscara, entendeu? Então você tem essa ideia que surgiu de lá e não surgiu de lá, sabe? Então o ecossistema interativo é algo difícil de ser explicado pelas pessoas. Então a ideia do jogo, do livro, era literalmente começar a criar um diálogo, pensar em jogos, pra criar jogos. Um filme no formato de jogo, uma história em quadrinho no formato de jogo. É outra vibe, é outra maneira de pensar, né? Tá lá, tipo, há 30 anos, sei lá, 20 anos, fazendo jogo e nenhum jogo dele deu sucesso. Mas hoje ele vive de jogo. Tipo assim, os jogos dele não deram sucesso, mas ele conseguiu criar ali um... Uma coisa sustentável. É, ele não é um sucesso... O que você tem que fazer, né? Existe esse trilho de sucesso, não tem isso, né? É inacessível pra maioria das pessoas fazer videogame, né? Então só grandes aparelhos empresariais podem fazer videogame, né? E aí no momento que eles têm também a hegemonia cultural sobre o videogame, eles determinam o que é mais videogame, né? Daí a pessoa pensa em videogame e já imagina Last of Us, por exemplo. É. Ah, isso aí é o videogame. Pá, o top do videogame é como tem que ser o videogame e tal. É mais ou menos nesse sentido de acostumar o senso estético das pessoas a uma coisa que tem um custo muito alto e é muito inacessível pro... Pro joguinista. É. É isso. O negócio não é que é vantajoso, Sandy, é que é mais desvantajoso, né? Infelizmente, estar trabalhando com o patrão. É. Porque, ai, não é que ser chefe de si, ai, sou uma MEI, sou PJ, né? Ai, que maravilhoso, que ótimo, né? É péssimo, né, gente? A gente não tem direito trabalhista, né? A gente não tem renda fixa, né? Tem outros problemas que os colegas que estão sob regime de um patrão vão ter diferentes, né? E tem suas próprias reivindicações, seus próprios problemas. Mas a gente tem também alguns, né, particulares, né? Não que os colegas que estão sob regime de uma empresa tenham direitos trabalhistas, né? Porque a gente sabe que o nosso setor é foda, né? Os colegas que estão sob regime de um patrão estão com outros problemas, às vezes até maiores, né? Sim. É complicado. O cinema, o teatro, o livro, a literatura, a música é ainda mais forte. Eles conseguem criar um universo, criar um universo que a gente mergulha nele e atua a partir desse universo. Parece que é como se tivesse uma realidade aqui, como se aqui onde a gente está a realidade e lá fosse uma coisa que a gente transcendia. A gente fala assim, a música é transcendente, o teatro te transporta, o cinema te transporta pra tela. Não, na verdade, a gente passa pra um outro mundo e reaciona aquele mundo, a gente sabe exatamente como lidar lá, né? Sei lá, a Copa do Mundo também faz isso, o futebol faz isso, o esporte também faz isso, mas a gente não se dá conta. Aí parece, o carnaval faz isso. Ele cria uma outra realidade, só tem uma realidade mesmo, ele não cria uma fantasia, uma outra realidade. E nessa realidade, você se comporta de maneiras diferentes, você é um outro personagem de si mesmo. O jogo, o game, o universo lúdico, ele tem a qualidade de se tentar botar lá pra dentro e chamar a melhor versão de nós mesmos. O cara que faz o livro, ele tá exercendo controle para se destacar como autor. Monte Cook, o que que faz do Monte Cook o Monte Cook? Ele consegue criar essa experiência potencial, controlando ela muito bem. E ele consegue controlar tão bem que ele se destaca por exercer esse controle. Autor. Ele tá construindo um capital assim, olha como eu sou bom, game designer. Olha o tipo de experiência que eu projeto. Até porque os jogos naquela época também tinham uma pegada de tipo, ah, se tu vai fazer um jogo, o jogo tem que ser completão, né? Tu não pode ser menos do que o D&D ou GURPS. E aí, uma coisa complexa, nova, brasileira, pô, olha a curva pra que começar a jogar. Então, via pensar em dinheiro nessa situação, eu não pensava. Não pensava, vou ganhar dinheiro com isso. Não. No máximo, tipo, ah, se uma empresa lá de fora comprar os direitos do meu... É a única coisa que tu imaginava que ia ganhar dinheiro. A genialidade do trabalho do ator não tá na subversão da regra. Tá na limitação que vai trazer uma coisa nova. E aquilo pra mim ficou muito marcante, assim, pro meu trabalho de ator e como pedagogo também. De que existe liberdade na restrição de elementos, tá ligado? Até uma proposta um pouco mais minimalista, né? Assim, de... Enfim, de design, até de aula, sabe? Eu costumava fazer aulas cheias de elementos, assim, ah, a gente vai abrir aula com vídeo, depois tem um jogo, depois tem um debate, depois... Agora eu faço aulas, né, a menos é mais, sabe? Muitas pessoas acabam ignorando as regras do jogo por um pouco de comodidade, até. Ou pela necessidade de fazer uma coisa que o jogo não vai fazer, sabe? Tipo, no fundo, as pessoas tão jogando Dungeons & Dragons, que é o que tem, às vezes. É o que elas sabem. Mas elas, na verdade, tão jogando outra coisa. Às vezes elas tão jogando no freeforme, tá ligado? É o que eu falo, pra você trabalhar, conseguir desenrolar com o jogo aqui no Brasil, você tem que ser... Você tem que ir, entendeu? Tem que ser, bicho. Você não pode ficar na sua, não. Você tem que ir, você tem que estar na cara dos outros, você tem que falar mesmo, propor mesmo, criar, jogar pro mundo, tá ligado? É, ó. Você tem que fazer esse tipo de coisa, né? Você tá vendo aí, tem vontade de fazer jogo ou fazer alguma coisa relacionada a jogos, cara? Tem que botar a cara, irmão. É, ó. Não pode ter vergonha, não pode ser... Não é que não pode ser tímido, mas você não pode se travar por causa de timidez ou qualquer coisa assim, entendeu? É que é tão... É tão simples, mas é tão fora do que a gente tá acostumado... Que pega o povo meio no contrapé, né? É. Então, quando a gente explica que, olha, essa é uma jam, não é pra produzir jogos em si, mas pra formar comunidade, pra ajudar a trazer, né, olhos pra galera latã e tudo mais, é uma coisa muito diferente, sabe? É tipo, não é o eu, é o nós, né? O LARP, na minha visão, né, no meu entendimento, ele dialoga com outras formas expressivas que estão nesse campo, né? O LARP, por exemplo, pra mim, ele é um parente do RPG, mas ele também é um parente do teatro, ele também é um parente da performance, ele é um parente da música. E, nesse sentido, ele ganha algumas semelhanças com a maneira como essas formas, elas se apresentam, né? Elas se vendem, elas chegam ao público. Eu acho que é isso, né? O LARP, não estando vinculado de maneira tão profunda ao produto físico livre, né, ele se aproxima, por exemplo, do teatro ou da performance quando é o próprio ato do LARP que é o momento que você está tentando ali mostrar para as pessoas, convidar as pessoas e, em última instância, em vender, seja para um público pagante ou para uma instituição, né? A publicação lá fora em que as nossas vozes, né, as vozes latino-americanas, as vozes do sul global, precisam nadar contra uma correnteza imensa para conseguir ser ouvidos, cara. E é um ato de resistência, cara. É você fincar a bandeira lá e falar, viu, ó, oi, tamo aqui, cara. A gente não tem Kickstarter, a gente não tem grana, mas a gente produz, a gente tem conteúdo, a gente tem a comunidade. E essa construção de comunidade é fundamental. Não se sobrevive sem isso.